Este é o bairro Procon, este é um bairro posicionado à esquerda da 265, da BR-265 em Nepomuceno, para quem está seguindo no sentido Rodovia Fernão Dias. Fica bem no ponto central de Nepomuceno. Nós estamos aqui no bairro Procon hoje, mostrando, vamos mostrar diversas ruas. A DTTV recebeu alguns vídeos, algumas denúncias em relação ao estado das ruas deste bairro. E nós vamos mostrar, esta é a primeira rua, e nós podemos ver nesta primeira rua, Rua Elvira Augusta de Oliveira, bairro Procon, é a primeira rua. Joana Dark, dona de casa. Joana, há quanto tempo você não tem aqui um tratamento na sua rua, pelo menos? Ah, desde quando eu vim morar aqui, né? Sempre assim? Sempre assim, sempre assim, de jeito que está vendo, né? Teve uma vez que passou uma máquina, deu uma limpada, mas depois cortou, ficou do mesmo jeito, né? Há quantos anos você mora aqui? Ah, já tem 10 anos já. E você, filha, aí estuda e você vê isso aqui, como é que você se sente? Sua rua está abandonada? Abandonada. A gente, quando sai de noite, para voltar, dá muita dificuldade, porque aqui é muito escuro, o café é muito mato, cobra vem aqui do mato e quando chove também nem se fala, dá muito barro na porta de casa. Aí, forma aquelas postas em frente à casa, que tem até mar, que vocês podem ver. E aí, quando chove, pisa aqui, leva para dentro e dá até problema dentro de casa, porque aí suja, toda hora tem que estar limpando e é horrível. Você pensa tal qual a sua irmã e a sua mãe? Penso, porque... Vocês são estudantes, todas? Sim. Toda vez que tem eleição, época de eleição, aí vem prefeito aqui na porta de casa para pedir voto, aí fala que vai arrumar a rua, que está desdeixada, só que não faz nada, só promete, promete, nunca mexe em nada. E não adianta falar, porque aí você corre atrás, eles não falam nada, só falam que vai arrumar e nunca arruma. E vocês já estão cansadas de esperar, é isso, Joana? Ah, é, né? Vai indo, cansa, né? E as duas moças aí te apoiando, né? É, porque aqui é assim, em termos de eleição, tem mil promessas, né? Mas depois que a eleição passou, ganhou, ninguém mais vota para dar uma solução, né? A Miriam é moradora aqui há quase 12 anos e a Miriam tem algo a falar. Sempre foi assim? Sempre foi desse jeito, todas aí da eleição, eles vêm aqui pedir voto, nós pedem para eles arrumarem a rua, eles falam que vai arrumar, nunca arrumou nada, não arrumou nada, do mesmo jeito. É mato, é barro? É mato, barro, aqui estava o matão dessa altura, estava quase tampando aqui, essa estradinha todinha. O Juruna ali que apenou, meu menino ajudou ele. Ele mora ali naquela última casa? Eu moro ali, o Juruna, mora ali. E vocês já reclamaram com as autoridades? Ah, já, já reclamou. A Joana já foi na prefeitura reclamar, mas não adiantou nada, aquela menina minha que mora. A Joana mora do outro lado ali? É, aquela que mora lá, minha nora, minha nora. Eu fui lá entrevistar ela. Aquela menina dela tem 10 anos, nasceu aqui. Pois então, são 12 anos, você, a Joana me disse que tem 10 anos aqui, do mesmo jeito que nós estamos vendo. Do mesmo jeito, desse jeito que está aqui, que sempre foi, nunca arrumou, ninguém. Aqui no bairro Procon, essa é a segunda rua de quem desce o bairro sentido cidade. E nessa segunda rua, quem desce entrando à esquerda vai chegar aqui. O que vai vir aqui? Deste lado, alguém veio e fez esse corte aqui. Roçou, fez um roçado. E aqui do lado direito, talvez a mesma pessoa. Aqui é uma pirambeira, é um buracão. Alguém veio aqui e cortou. Mas o paralepípeto, ele está aqui. Aqui não temos uma calçada para ninguém. As pessoas aproveitam e jogam lixo aqui do lado, do lado direito, nosso aqui. Então, esta é a situação desse trecho da rua, a rua de número 2, diríamos assim, descendo sentido cidade, virando do lado direito. Eu disse esquerda, não. É do lado direito. Vamos levar tudo isso para a DTTV cumprindo o seu papel social. Nós vamos mostrar e as autoridades tomem as previdências, está certo? É certo aí, né? Onde tem o erro, a DTTV está aí para mostrar, né?